Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a você que nos acompanha pelo canal no YouTube, canal 38, bem como também pelos diversos meios de nossa comunicação, nossa Catedral Diocesana Nossa Senhora de Lourdes. Sou o Padre Júnior Fagioli, vigário paroquial da Catedral Nossa Senhora de Lourdes e hoje, de modo muito especial, levamos a Palavra de Deus até você. Ouçamos a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, que vem nos orientar no capítulo 9, capítulo 9 de São Lucas, de versículos 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, Eu mandei degolar João, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, após ouvirmos a Palavra de Deus, no capítulo 9 de São Lucas, versículo 7 a 8, nos coloca aqui, no papel de fundo, um grande questionamento. A pergunta sobre a identidade de Jesus, afinal de contas. Herodes estava preocupado, porque alguns diziam que era o profeta Elias que havia retornado, outros diziam, afinal de contas, que era João Batista que haveria ressuscitado após o próprio Herodes ter mandado degolar. O grande problema aqui não era, para Herodes, se Jesus estava anunciando o reino de Deus. Mas, como ele não o conhecia, o grande problema aqui estava associado ao poder político, ao poder do seu reinado. A grande preocupação de Herodes não era se Jesus estava fazendo milagres aos mais necessitados, recuperando os enfermos e dando vida a eles, dando vida digna. Mas, a grande preocupação de Herodes era se Jesus causaria uma grande revolução a ponto de tomar o poder de suas mãos. Nesse sentido, aqui há este papel de fundo. Herodes está preocupado profundamente se Jesus, lá na frente, será este quem irá tomar o seu reinado. Surgindo, então, uma grande revolução. Mas, nós sabemos que Jesus não era um revolucionário. Se ele fosse um revolucionário, e nós pensássemos assim, seria um revolucionário muito fracassado, porque o projeto de Jesus termina na cruz. O projeto de Jesus e o seu trono foi na cruz. A ponto, também, de não parar na cruz, mas na ressurreição. É um projeto que incute em nós sempre uma vida de dignidade. Herodes não faz essa experiência de Jesus em sua vida, mas está preocupado com os poderes mundanos e os poderes terrenos. Não está alicerçado nas coisas do alto. Que nós possamos sempre alicerçar a nossa fé em Jesus para além daquilo que nos transcende. Esquecermos, muitas vezes, os poderes, as riquezas deste mundo que passa, mas nos abraçarmos e nos alicerçarmos sempre naquilo que não passa, que é o nosso caminho de fé em direção a Deus e na vivência de fé em nossas vidas rumo a Jesus. A benção do Deus é Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.